É tomar contra a mão rala Caso Dora vem aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engaço Chutes nucleares que até amassam carro Melhor obedecer se o Mike mandou Se eu disse que acabou até que a luta acabou A parte vai voltar com a gente, cê não é um traidor Que eles me chamam de mo...